Bom dia, meu amado e minha amada, a paz do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e eu sei que essa semana foi difícil pra você, que aquele teu sonho não se concretizou, que aquele teu projeto foi por água abaixo. Talvez aquele amigo de longa data traiu a tua confiança e espalhou mentiras suas só pra te humilhar. Ou pode ser que você tenha chegado no seu limite e a aflição tomou conta da sua vida, porque você esperou aquela porta se abrir, mas ela ainda está fechada. Escute, o Senhor me trouxe até aqui pra te dizer que Ele é contigo e que você vai conseguir, porque aquele que está em ti é muito maior do que o que está no mundo. As provações estão deixando marcas profundas em você, eu sei, mas só Deus sabe o tamanho da vitória que Ele preparou pra te dar. Se te humilharam, não murmure, porque o Senhor vai te fazer um vencedor. Se estão tentando te derrubar, não tema, porque Deus está no controle de tudo e pode vir a pior tempestade e o teu barco não vai afundar, porque Deus está dentro do seu barco. E mando junto com você, pra você chegar do outro lado. Então já escreva os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal, que nós vamos orar por você. E curta e compartilhe essa mensagem e abençoe mais pessoas com a palavra de Deus. E profetiza com toda a sua fé essa frase para Deus agir na sua vida. Senhor, eu confio na minha vitória em nome de Jesus. Agora acalme o teu coração, que nós vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Para te agradecer por todas as bênçãos que derrama sobre nós. Sabemos, Pai, que as lutas virão e que teremos que enfrentar dias difíceis e tribulações. Mas desejamos prosseguir, meu Deus, e ter a tua companhia em todos os momentos da nossa caminhada. Pois somos dependentes da tua graça e só o teu poder nos fortalece para vencermos todas as nossas batalhas. O inimigo tenta nos derrubar, meu Pai, mas a tua mão nos levanta e nos faz continuar. Os trabalhadores das trevas insistem em nos envergonhar e lançam mentiras sobre nós. Eles querem nos afastar de ti e nos enfraquecer até desistirmos. Mas diariamente nós estamos aqui para nos alimentar das tuas palavras e nos fortalecer na fé. Confiamos nas tuas promessas, Senhor. Colocamos as nossas vidas em tuas mãos e seguimos os seus passos. E não deixamos que as forças do mal atrapalhem a nossa comunhão contigo. As tentações nos cercam, meu Pai, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Os caminhos errados estão por toda parte, mas só o teu caminho é que nos importa. Muitos são os que desejam nosso mal, mas a tua luz não nos abandona jamais. Porque tu és o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, nos ensina as tuas palavras e nos mostra o caminho a seguir. Pois não queremos mais errar, Senhor, e nem ficar longe de ti. Mostra como fazer a tua vontade, Senhor, e deixar a vida de pecados para trás. Tira da nossa mente todo o pensamento de derrota, de incapacidade e de medo. Leve embora, Senhor, toda a insegurança e angústia da alma. E traga o teu renovo e a tua restauração. Reconstrói os nossos sonhos. Restitui tudo aquilo que foi roubado de nós. Fortalece a nossa família. Desfaz as brigas. E reestrutura os relacionamentos em crise. Enche de paz esse lar, Senhor. E promove o amor e o companheirismo. Traga a cura, meu Deus, para toda a enfermidade. Derrama o teu refrigério, Senhor, para quem está sofrendo. E recupera a tua saúde. Coloca o pão sobre a mesa, Pai. Enche os nossos celeiros com a tua provisão. Traga ajuda, Senhor, para pagar as contas e quitar todas as dívidas. Aumenta a nossa colheita. Aumenta a nossa colheita e prospera todos os nossos caminhos. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, e diz assim. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pai, em nome de Jesus, faça renascer, Senhor, o Espírito de poder que colocou dentro de nós. Desperta esse amor que temos em nosso interior. Faça brilhar essa chama poderosa do teu Espírito Santo nas nossas vidas. E equilibra as nossas emoções. Ajuda-nos, Senhor, a afastar todo medo. E não nos deixa covardar diante dos obstáculos e perigos que aparecerem no nosso caminho. Mas nos fortalece, meu Deus, para enfrentarmos de pé as lutas e provações e nos liberta de toda a obra do mal. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que se cumpram os teus propósitos em nossas vidas. Que mesmo diante de todas as lutas e provações, o Senhor permaneça conosco e preserve a nossa vida. Que a tua mão direita esteja sempre sobre nós e nos livre dos nossos inimigos e de toda a força do mal. Que o teu amor, meu Pai, permaneça sempre em nossos corações. Que o teu poder esteja sempre conosco e nos livre de todas as ciladas do maligno, de todo o trabalho de feitiço, de bruxaria e maldição, e de toda a forma de magia que queira nos prejudicar. E que nesse domingo, o Senhor abençoe cada pessoa que orou aqui comigo, trazendo uma semana de portas abertas, com grandes conquistas e com muitas vitórias. E que a tua presença, Pai, não se afaste de nós, para nos fortalecer e nos abençoar de todas as formas. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like no vídeo e abençoe mais pessoas compartilhando essa mensagem. E seja um anjo mensageiro da Palavra de Deus, tornando-se membro do nosso canal e contribuindo com a nossa missão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.